Boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Deusa, do canal Deusa Crochê e Brogos. Vem agradecer aqui a todos vocês que estão sempre juntos no meu canal. Se inscreva aqui, ative o sininho. Aqueles que ainda não é inscrito, obrigado a todos os meus membros. Obrigado também a todos aqueles que estão sempre presentes comigo nas lives. E obrigado a todos aqueles também que não estão presentes, passando gravado. Hoje eu venho aqui, pessoal, falar com vocês um pouquinho das pessoas maravilhosas que eu tenho, graças a Deus, meus seguidores, meus amigos, que estão sempre presentes no meu trabalho. E hoje eu venho aqui mostrar para vocês novamente um mimo maravilhoso que uma pessoa lá da plataforma me enviou para mim. É uma pessoa excelente, é uma pessoa maravilhosa. Só tenho a agradecer a ela. Que Deus abençoe grandiosamente a essa pessoa que me mandou esse mimo e a família dela. Que Deus abençoe com muita saúde e paz. Agora, vamos lá ver. Ó, chegou, né? Eu coloquei aqui um papel para não ver o endereço, né? Para Maria Deusa. Vem para cá. E agora que eu quero ver quem... que peça maravilhosa é essa. Que Deus abençoe ela, né? Foi feito por ela. Que Deus proteja o trabalho dela, a família dela. E que Deus abençoe o trabalho dela. Que Deus abençoe a vida dela, a família dela. Vou mandar esse lindo presente maravilhoso para mim, que eu vou usar com muito carinho, tá bom? Então, vamos lá ver o que é que foi que ela mandou para mim. Olha! É uma cor muito linda. Eu gosto muito dessas cores, pessoal. Eu gosto dessas cores neutras, né? Eu prefiro assim, né? Para mim, né, pessoal? Para mim, usar. Olha que lindo. Vou usar com muito carinho. Sair por aí, olha que chique. Vendendo os meus crochê nesta linda e maravilhosa bolsa. Se eu não tenho muita certeza do nome dela, então, eu não vou falar. Porque eu não sei se foi a que ela falou que ia mandar para mim, se era essa. Muito lindo. Ó, um trabalho excelente. Perfeito o trabalho. O acabamento perfeito. Não dá nem para ver que acabamento é. Vou guardar ela com muito carinho. Quer dizer, guardar não. Vou usar ela com muito carinho. Que Deus te abençoe. Que agora eu vou falar quem foi a amiga que me enviou. Que ela falou, se eu quisesse, poderia falar. Se não quisesse, não falasse. Eu venho agradecer de coração a minha querida amiga lá do YouTube, a Arte Farias. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Deus abençoe suas mãos, sua família, que continue fazendo um lindo trabalho desse, viu? Muito lindo mesmo. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente. Mas ainda tem mais, viu, pessoal? Além dessa bolsa linda, maravilhosa. Olha que lindo que ela mandou também junto com a bolsa. Dois panos de prato. Lindo, lindo que eu vou fazer para mim usar. Olha que fofo essa estampa. Olha que lindo. Amém. Parabéns, viu? Deus te abençoe grandiosamente, tá bom? Arte Farias, que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita saúde, muita paz. Muito obrigada por esse lindo presente que eu vou guardar com muito carinho, feito por Arte Farias. Que Deus te abençoe grandiosamente, tá? Aquelas pessoas que ainda não conhecem o canal, né? O cantinho lá da Arte Farias, vão lá conhecer. Se inscreva, ativa o sininho, deixa um recadinho lá. Que a Arte Farias volta em você com certeza, tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um mimo que eu ganhei da minha querida amiga Arte Farias. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe grandiosamente. Com muita saúde, muita paz, união, prosperidade, tudo de bom. Gratidão a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço para todas vocês.